Olha galerinha, página 13, questão 8, acompanha que vale a pena cara, olha que questão top, isso aqui só se fosse o desafio da prova, rampinha, 30 graus, tiozinho vai começar a empurrar com uma força paralela à rampa, só que além da força que o tiozinho faz, nós formos pensar em outras forças atuando na brincadeira, tem a força peso que é sempre perpendicular ao chão, que pode ser decomposta em Px e Py, só que além da força peso, e aí portanto da normal né, tem um atrito, o cara falou que tinha o coeficiente de atrito, tem uma outra força ainda que é o atrito, eu vou desenhar aqui ó, fat, se esse cara quer empurrar as caixas com velocidade constante, qual vai ser a força resultante nessa direção? Zero, que equação que eu vou poder montar aqui para a resultante dar zero? Legal, fat, mais Px, as duas forças para baixo, igual a força que o cara faz para cima né? Então tu vê, a primeira coisa que eu vou ter que descobrir, porque ele pede o seguinte, ele pede o trabalho da força que o cara faz não é? O trabalho é força vezes distância, vezes o cosseno do ângulo, então antes de mais nada eu vou ter que achar a F, achando a F eu jogo na fórmula e deu, como é que calcula o Px? P vezes, o ângulo está entre P e Py, lembra? Logo é seno, é vezes seno de alfa, que é 30 graus, quanto é que é o peso, já que a massa da caixinha é? Cada massa da caixa é quanto galera? Obrigado, vezes 10, 300 N é o peso, vamos ver quanto é que dá o Px, 300 vezes 0,5, 150 N o Px, oba! Só falta descobrir quem? A FAT, eu vou ter que descobrir a FAT, não é galera? Já sei o Px, vou ter que descobrir a FAT, como é que se calcula uma força de atrito? Mi vezes A normal, quanto é o Mi? 0,20, posso usar 0,2? Sem dúvida. A normal, eu vou ter que alcular a normal, né? Como é que calcula a normal, meus queridos? A normal é o próprio PY, a caixa não está flutuando, nem afundando, a resultante aqui é? Então, N tem que ser igual a PY, já que Px é P vezes seno, PY? P vezes o cosseno de 30, P vezes o cosseno, quanto é que foi o peso mesmo? 300, seno de cosseno de 30, raiz de 3, sobre 2, a normal ficou 150, raiz de 3 N, assim eu poderei calcular a FAT, já que a normal é 150, raiz de 3, a força de atrito é 30, raiz de 3 N, 30, raiz de 3, agora que eu descobri a FAT e a Px, dá para achar F? F vai ser igual a FAT, 30 raiz de 3, mais Px, que é 150, porém, eu quero calcular o trabalho, as respostas estão com raiz, ah, tu vê, é aberta, concorda comigo? Quanto vale o trabalho aplicado pela força, da força aplicada à caixa? Já que é aberta, eu posso manter a raiz, fica bonitinho manter a raiz, quanto é que foi a força? Isso, 30, raiz de 3, mais 150, ou o contrário, tanto faz, né? Que distância que o funcionário arrastou a caixa? O Fernando está fly, meu Deus do céu. É engraçado, mas ainda tem alguma coisa errada na questão, certo? Uma questão interessante, funcionário, transportadora, deixa eu colocar agora lá, rampa. A altura da carroceria em relação ao solo é de um metro, e o funcionário aplica a cada caixa uma força de 60 níveis, era só usar a força. Paralela à rampa. Se considerarmos que cada caixa tem blá 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 blá, então tu vê, eu fiz uma suposição errada, eu supus que o funcionário empurrava a caixa com velocidade constante. Para que isso ocorresse, ele deveria fazer essa força, né? Concorda comigo? Quanto é que diz que ele está fazendo? Como é que ele vai conseguir fazer as caixas subirem se a força que ele faz não consegue nem vencer, não, nem o atrito, o PX, o atrito até vence. Isso aqui é 1.7, né? 30 vezes 1.7 até vence o atrito. Mas o PX não vence, né? Mesmo que não houvesse atrito, ele teria que fazer uma força de 150 níveis. Quanto é que ele faz? Então a questão tem um erro absurdo. Concorda comigo? O cara fazendo 60, ele não conseguiria levar as caixas para cima. Certo? Está claro isso? Eu calculei o peso, né galera? É 30 quilos, não é? É 30 quilos. Eu calculei o peso. Decompus em PX que deu 150 N. Só para ele poder empatar o PX, teria que ter 150 N. Então tudo bem. Já me perdoei. Tu vê, muito além de eu ter errado, né? Na hora de eu ler com menos cuidado e a colega me salvar a pátria, a questão tem um erro absurdo. Mantenho a minha postura. Se esse cara conseguiu botar as caixas para cima, o máximo que ele fez foi com velocidade constante. O mínimo que ele fez, né? E a força mínima que ele precisaria para conseguir isso é essa. Que vai dar 1.7 vezes 30, 17 vezes 3, 30 mais 21, 51, 201 N. É o mínimo que o cara precisaria. Mas, desprezando este pequeno absurdo da questão, a questão ficou até mais fácil. Ele fez 60 N, não fez? Mentira. Nem conseguiria. Que distância que ele arrastou a caixa? 2. Falava que a rampa tinha 2 metros? Claro, né? E tem que ser, porque para ser 30 graus, o cartoposto tem que ser metade, né? Ele falou que era 2 metros. Qual é o ângulo entre o deslocamento e a força? É zero. É zero. Quanto é que é o cosseno de zero? 1. É 1. Deu 120 joules. Observem, tem erro na questão, tá, galera? Tem erro na questão. Tem problema nenhum. Letra A. Ficou bem mais fácil, né? Só que eu não vou desperdiçar tudo o que eu fiz, porque olha a pergunta dele. Quanto vale o trabalho realizado pela força D? E eu calculei a força de atrito, certo? Então, menos mal. Vamos ver a letra B, então. Atenção, hein, gente? Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Me ajuda, quero ver. Trabalho na força de atrito. Quase a força e a força de atrito. 30 raiz de 3 vezes 2, que é a distância aqui da rampa. É, o atrito é morro abaixo. O atrito é morro abaixo, aquele empurra a caixa morro acima, né? Concorda comigo? O atrito está atrapalhando, cara, não é? Qual é o ângulo? Cosseno de 180. Quanto é que é o cosseno de 180? Menos 1, vai só aparecer um menos ali, ó. Duas vezes 30. 60 raiz de 3 joules, menos 60 raiz de 3 joules. É uma questão discursiva. Eu deixaria assim. Se tu quiser mostrar que tu manja e colocar sabemos que a raiz de 3 é aproximadamente 1.73, multiplicar e deixar aproximadamente, fica bonito. Mas não vai ganhar mais ponto por isso. Assim a resposta está exata e eu deixaria dessa maneira. Agora eu fico curioso. A questão tem ruim, é um absurdo, eu quero ler o comentário do autor. Eu quero ler o comentário do autor. Qual é a questão mesmo? 8 da página 13. 8 da página 13. Que a minha postila tem aqui soluções e comentários mil. É muito bem organizadinho o material positivo. Página 13, 14, 13. Questão 8. 11 a 13. Para fazer 1, 2, 3, 5, 8. Aqui. Ó, é, ele deu essas respostas mesmo, ó. Menos 60 raiz de 3, certo? E deu 120, certo? O que o cara tem que torcer é torcer com um aluno mais atento, não esmiuçar a questão, né? Se não o cara ia perguntar para o senhor, como é que o sujeito consegue levar as caixas para cima do caminhão se ele sequer vence a força contrária ao PX? Aí o professor ia ter que ir, ah não, é que a questão era, tinha erro mesmo, era a questão mais simples. Muito legal, cara. Gostei disso ter acontecido. Eu lembro, cara, que um dos meus medos no vestibular era esse. Eu era tão chato, tão chato, que eu sempre olhava a questão, não sou uma resposta. Se tu for pensar por esse lado, a questão está errada. E isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Eu cheguei a te contar da questão do Zeppelin, que eu achei que eu era o único do Estado que ia acertar, e eu acho que foi o único que errei. Quando eu fui fazer vestibular, meu vestibular foi do ano 2, foi no final de 99 que eu fiz o vestibular, para entrar na UFSC no ano 2000, 1. Aí fui fazer o vestibular, a questão falava de Zeppelin, uma das questões. Questão que a gente vai aprender a matéria ano que vem. O que é um Zeppelin, vocês sabem? Isso, é um balão, só que tem um hélicezinha, né? Para depois que ele flutuou, tu liga a hélicezinha, não precisa de vento para ser empurrado, né? Beleza? Zeppelin. Tinha muito nos jogos de futebol do Brasileirão, da Gutierre, né? O dirigível, a galera chama de dirigível. É, não, que o nome técnico lá, inicial, é o Zeppelin, do Heidelberg. Aquele Zeppelin que pegou fogo, né? E acabou com a glória do Zeppelin. O Zeppelin estava bombando no mundo. E aí, queima um Zeppelin desse, morre uma galera, a galera que tinha investimento em Zeppelin e tirou o pé. Mas tu vê, é uma máquina interessante aquela. O legal é a decolagem do Zeppelin. É muito bizarro como é que decola o Zeppelin. Não dá para acreditar. Vai um sujeito embaixo do Zeppelin. Zeppelin é gigante, tá, galera? Vai um sujeito lá embaixo, segura o Zeppelin. E faz assim, ó, puxa o Zeppelin para ele bater no chão, que nem uma bola. Ele clica com o peito no chão e aponta para o céu. Na hora que ele aponta para o céu, o piloto bota o motor. Aí ele, ó, é absurdo. Ele parece que eu vou dar uma bicuda no cara. Aí a questão do Zeppelin, uma das questões falava, o Zeppelin usa a ajuda de seus motores para flutuar. Eu sei que o Zeppelin não precisa de motor para flutuar. Ele flutua com o hélio que tem lá dentro, com o hidrogênio. O motor é para empurrar ele para frente e para trás. Ponto. Porém, os motores eram muito poderosos. Dava a potência dos motores, dava a massa do Zeppelin, dava tudo na questão. Eu resolvi fazer a conta para ver se aquele Zeppelin ia flutuar. E o meu Zeppelin não flutuou. Aí eu, putz, cara, que Zeppelin sacana esse. Tu vê esse Zeppelin aqui, ele não flutua. Só com o motor para ele flutuar. Aí eu, naquele item lá, eu falei, olhei para o lado, não sei quem tinha pensado isso também, né? Você é o único do Estado que eu vou acertar a questão. E tinha um amigão meu na época, o terceirão, o Marcos Saueda, o cara que depois tirou o primeiro no provão do MEC de Biologia. O cara era foda. Uma vez ou outra tirava a volta melhor que ele, mas geralmente ele me superava no terceiro ano. O Marcos era foda. E aí, liguei para o Marcos. E aí, Marcos, aquela questão do Zeppelin? Acertasse? Acertei. Ou acertasse? E aquele item? Não, aquele item estava errado. Eu, como, cara? Não é possível. Ah, fiquei doido, né, cara? Errei aquele item. Ou seja, tinha um errinho de dado na questão. Erraram, botaram um zero a mais ou um zero a menos na massa do negócio. Sacou? E na hora que eu fui fazer uma conferência maior ali, de doente, eu acabei me estrepando. Claro que eu poderia ter entrado com recurso, ter pedido a anulação daquele item, porque o Zeppelin dado não flutuava. Eu poderia. Mas não tinha essa malícia também, não sabia que isso era possível. E tu ver, perdi a questão porque fui achar cabelo em ovo, né, cara? Fui fuçar demais na questão, a questão tinha um erro. Ou seja, bastava ter conhecimento histórico, ele quiser que o Zeppelin flutua sem motor, e respondendo, não precisava ter feito conta. Eu fui fazer a conta e crelo. Beleza? Então, vestibular, tem que ter jogo de cintura, não dá para ficar achando erro em tudo, né? Embora, se tu for chiar, daria para dizer que o autor da questão deu uma bobeadinha. Questão 9. Essa vocês vão me ajudar, hein? Eu já fiz uma bem falecida hoje. Questão 9. Um bloco está inicialmente em repouso, mas com a sua profissão horizontal. A partir de certo instante, passa a atuar sobre ele uma força F, de direção constante, horizontal, cuja intensidade em função da posição S, é dada na figura. Calcule o trabalho de 0 a 8 metros. Jezebel, como é que eu vou calcular o trabalho dessa força, meus queridos? Ah, tu vê, acabamos de revisar, aliás, de aprender, que para calcular o trabalho de uma força variável, basta calcular a área. Agora, cuidado, hein? O que será que está acontecendo com essa parte aqui onde ele está dizendo que a força é negativa? Por que será que ele está dizendo que a força é negativa? É que está retirando energia. É contrário ao movimento. Então, cuidado, hein? Eu vou calcular essa área aqui, vou calcular essa outra área ali e diminuir, porque um trabalho vai ser positivo, o outro vai ser... Pronto. Só isso. Então, é calcular as áreas e subtrair, porque tem trabalho positivo e trabalho negativo. Como é que eu vou fazer a área da primeira figura, a churada, rabiscada? Pela área? Pode ser. Eu faria assim, na idade de vocês, eu separaria em retângulo e triângulo e faria assim. Porém, para estimulá-los, eu farei a área do trapézio, mais uma vez, que fica tão prático. Qual é a base maior daquele trapézio, moço querido? Quatro. E a área, a base menor? Aí sim, aí tu pegaria aquela pontilhada ali de baixo, olha, essa basezinha, dois. Qual é a altura do cara? Vinte dividido por dois. Vinte por dois? Dez. Seis vezes dez? Sessenta joules foi o trabalho positivo realizado na primeira parte do fenômeno. Depois, área dois. É triângulo, é base. Vezes a altura sobre dois. Eu vou colocar o menos, só porque eu já percebi que a força é contrária ao deslocamento, é um trabalho resistente. Base, oito. Altura, quatro sobre dois. Quatro vezes quatro? Quatro menos dezesseis joules. Logo, o trabalho total vai ser sessenta menos dezesseis. O trabalho fica quarenta e quatro joules. Então, a questão clássica é essa de vestibular. O que é a altura é quatro? Não sei onde eu queria que a altura é quatro. A altura não é quatro. É dez. O menos eu já coloquei, né? Toda razão. Tudo bem pra vocês, galerinha? Eu olhei quatro aqui. Isso aqui é quatro? Não, né? O quatro é ali em cima, né, galera? Isso aqui é o dois. Olha só o que é a altura do triângulo. O Tiago que me salvou dessa vez. Dez. E aí o amigo até já mostrou que dá pra justificar o menos. Nem precisaria ter colocado o menos ali. Deu quanto, então? Deu menos quarenta. Deu menos quarenta. Obrigado. Menos quarenta. Já que uma é menos quarenta, a outra é quarenta e quatro. Qual foi o trabalho? Vinte. Obrigado. Área um mais área dois. O trabalho é igual a quarenta e quatro menos quarenta. O trabalho é igual a quatro. Tinha essa letra? Não. Mas ali é pra diminuir quarenta, se você não tá diminuindo dezesseis. O trabalho é sessenta menos quarenta. Pois é. Tá, então... Vai... Agora... A falta de concentração é uma coisa tristinha. Muito bom. Qual é a letrinha? D. Letra cinco. D. Letra cinco. E tem a última ainda? D. É. Você viu, quando dá uma força pro professor, né? Pra dar um distraído? Não, não, é que eu não tinha. A Lulitra cinco. Certo. Cuida de uma, na verdade não, não é? A Lulitra cinco. Eu peguei a resposta anterior e continuei a conta, em vez de ter voltado na sessenta. A Lulitra, mas total eu estava. A Lulitra que nunca ganhei de dinheiro. A Lulitra cinco. E a Lulitra cinco. Batalha dos maulismos. A Lulitra cinco. Isso aí é passinho. Para finalizar a galerinha, última, acabou-se, questão 10, o conceito de energia é considerado fundamental para a ciência. No entanto, o conceito de energia, o conceito de energia, eu uso isso aqui geralmente para provar para as pessoas que dessa região está saindo infinitos raios de luz. Eu uso esse fenômeno na sala de aula. É que vocês estão um pouco distraídos hoje, eu quis ajudar a colega. Aliás, eu te confesso que hoje de manhã, eu fiquei bem chateado, apesar de não ser religioso e de não me sentir assim, o rezar não me faz muito bem, entendeu? Eu não sou um cara que voa à igreja para rezar, cada um tem a sua. Eu respeito, mas eu não gosto. Eu faria qualquer coisa na minha vida, talvez até lavar meu carro. É uma coisa que eu também detesto. Mas ir à igreja é uma coisa delicada. E se alguém morreu, o ministro de Sérgio Bonito vai lá e tal, mas eu também não gosto, eu prefiro ficar em casa, tomando um vinho. Me espiritualizaria melhor, meu espírito me trabalha melhor com vinho do que com reza, mas tudo bem. Agora, eu quando chego ali de manhã, quem me percebe, vê que eu faço o sinal da cruz, cara. O sinal da cruz para um ateu é uma coisa bizarra, mas eu faço. E eu, inclusive, presto atenção no que a Maria do Carmo fala. A Maria do Carmo fala e vejo que é bonito o que ela fala. Vejo que faz sentido. Hoje mesmo ela disse uma coisa que é foda, que pega na veia quando o cara pensa, né, porra, eu estou aqui num colégio que pode não ser o melhor do mundo, mas é um colégio que me dá uma base fodida e se alguém de vocês quiser ser o melhor do mundo em física ou matemática, e aposto que nas outras matérias também, tem ferramental para isso, tem ferramental para isso, e tem colegas, tem jovens da tua idade nesse país que são melhores do que tu, essa era a fala dela, que são mais inteligentes do que tu e que estão trabalhando agora porque não tem condição de estudar. isso é uma coisa para quem tem coração, para quem é humano e foi trabalhado no sentimento pelo próximo, é uma coisa que é uma facada no peito. E quando ela falou isso, eu já me lembrei daquele gurizinho, né, que era, que tinha vários problemas, o pai levava lá um carrinho de mão para a escola, para a biblioteca. O gurizinho, não é? Era paralisado, família pobre, não podia comprar uma cadeira de roda, levava o guri para a escola pública num carrinho de mão. Imagina tu botar o teu filho num carrinho de mão para levar ele para a escola? Tu tem noção do que que é isso? Esse guri ganhou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, alguns anos atrás. Estudando em escola pública, cheio de problema, porque ele não era só deficiente de locomoção, ele tinha dificuldade de comunicação, certo? Ele era surdo-mudo, então ele estudava só por outras técnicas e o bicho tirou, em primeiro, cagou na cabeça de um monte de jovem com corpo perfeito. Sei lá, vai de Land Rover, o melhor colégio do Brasil. O gurizinho num colégio público de merda, indo de carrinho de mão para a escola. Ouro! Eu lembro que eu chorei quando eu escutei essa reportagem, entendeu, cara? Porque tu vê que tem guerreiro que é foda, tem gente que é foda. E mesmo sem as chances, né? E é disso que a Maria do Carmo falava. Enquanto ela falava isso, tinham três ou quatro, três pessoas dessa sala conversando, não só elas. O passo a elas é um absurdo, tinha um monte de outro cabeça de bagre, não educados naquela hora, presta atenção. E dessas três colegas, uma foi tirada para Cristo e estava errada, porque as três estavam erradas desde o começo. Isso é uma coisa delicada. E foi o que aconteceu agora na sala. Eu não digo, eu errei, claro, várias coisas pontuais na sala de aula, por isso que eu me auto-inturro o rei do erro. Mas o que eu digo é dar conversa em alguns momentos, a demora para a gente prestar atenção. É por isso que a galera vai mal, tá, galera? Não é porque a matemática é difícil, não. É importante vocês saberem disso, vocês acabam não aprendendo, porque a maioria de vocês não faz o exercício de verdade, não tenta, não lê a apostila, não vem no apoio, desperdiça tudo isso que tão poucos jovens no Brasil têm a capacidade. Reflitam sobre isso, tá, galerinha? E façam a questão 10, que é a que faltou para vocês. Só isso faltou. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Pois então eu vou inaugurar, vou começar, como eu não dei bicuda na outra turma, eu vou começar a aula com a bicuda, que aí a galera já começa de manhã cedo, né, sete horas da manhã, pum, dá a bicuda, acorda e vai... Coloca a vida pra frente.